Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Os Donos da Bola. Final de semana foi repleto de jogos e você confere agora os principais destaques. Em Santos, pela Copa Paulista, o Esporte Clube Taubaté venceu os donos da casa por 1 a 0 com gol contra. Nos gramados da Copa Band Vale de Futebol Master, veja a vitória do Esporte Clube Quiririm sobre o Santana Futebol Clube no jogo de ida da semifinal. No Paulista da 2ª Divisão, no duelo regional, a Águia do Vale terminou a 1ª fase na liderança, após vencer o Mantiqueira de Guarano Martins Pereira. Lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa através do nosso facebook.com barra os donos da Bola Vale. E aqui comigo, o meu parceiro, o Palmeiras. Boa tarde, Carlinhos. Por que o Palmeiras primeiro? Tudo bem? Não, mas foi culpa do arbitragem que não marcou aquele pênalti. Só porque o Flamengo está ganhando. Está indo bem. Está só 9 pontos atrás do Corinthians. Para com isso. Você tem o que fazer? Você vai falando aqui do Vale, né? Primeiro, vai para o inferno, você fica me provocando. Aí outra coisa, por onde você andava? Por que você andava? Sumiu por quê? Eu fui apresentar a abertura oficial do Miss Brasil Be Emotion, que esse ano será em Ilha Bela, Antônio Carro. Você some, desaparece, me dá satisfação. Depois volta, pensa que assim... Achando que está fácil, né? Não vou falar com você agora, não. Não vou falar só com os nossos telespectadores. Ficou bravo. A gente começa o programa de hoje falando de futebol, porque o São José Esporte Clube terminou a primeira fase do Paulista na segunda divisão, na liderança do grupo. Isso porque a Águia venceu o Mantiqueira por 3 a 2 na manhã deste domingo do Martins Pereira. Veja aí como foi o duelo regional. São José e Mantiqueira só tinham um objetivo na partida, ficar em primeiro, já que as duas equipes já estavam classificadas à próxima fase. Para o Mantiqueira, um empate bastava. Já para o São José, uma vitória simples garantiria a liderança. E quem teve a primeira chance foi a Águia, com o Bruno. O Mantiqueira respondeu nessa falta de Léo Turbo. Rueiro tentou de longe, mas sem direção. O São José quase abriu o placar nesse lance. Brenner roubou a bola e lançou o Rueiro, que invadiu a área e bateu cruzado. Adalberto mandou para escanteio. Na cobrança, o Mantiqueira armou contra-ataque até chegar nos pés de Luciano Pitch, que da entrada da área bateu e fez um golaço. Mantiqueira, 1 a 0. E com o apoio dos seus torcedores, Vitor Feijão bateu essa falta. Ninguém tocou e a bola quase entrou direto, assustando o goleirão Adalberto. São José pressionava, buscava o empate. Nesse escanteio, a bola também passou na boca do gol e ninguém tocou. A partida também teve momentos de nervosismo, amarelo para Igor e Cazu, ou mais violentos, como nessa chegada de Léo Turbo em Vitor Feijão. Falta na entrada da área. Na cobrança, Feijão bateu por cima com um leve desvio de Adalberto. E de tanto tentar, o São José chegou ao empate aos 46 ainda da primeira etapa, quando Josué brigou pela bola. E num passe de calcanhar de Feijão, Léo Félix recebeu dentro da área e encheu o pé, sem chances de defesa. São José 1, Mantiqueira também 1. No início do segundo tempo, nessa falta, Denner, que já tinha amarelo, foi expulso e deixou o time de Guará com 10 em campo. Mesmo com um a menos, a primeira oportunidade de gol na segunda etapa veio nessa boa jogada de Pedrinho, que Robert espalmou todo esquisito, quase fazendo gol contra. O lance despertou o São José, que chegou à virada. Depois do cruzamento de Brenner, Rueiro cabeceou fraco. Adalberto, mesmo assim, deu rebote. E na briga pela bola, Léo Félix marcou o segundo do São José, o segundo dele no jogo. Vira-vira no Martins Pereira. São José 2x1. O Mantiqueira, mesmo com um a menos, não desistia. Pedrinho perdeu chance do empate. E nesse lance aí, não sei o que o Léo Turbo quis fazer. Ele foi tirar de cabeça, mas deu de calcanhar. E quase saiu terceiro da Águia. Mas ele se redimiu. Aos 41, ele foi para o ataque e empatou a partida na jogada que veio da direita. 2x2. E festa pelos lados da laranja. Afinal, com o resultado, o Mantiqueira se manteria em primeiro do grupo. Eu disse se manteria, porque Bruno, aos 46 do segundo tempo, fez o terceiro gol da Águia, decretando o placar final. São José 3, Mantiqueira 2. E no encontro regional entre São José e Mantiqueira, aqui no estádio Martins Pereira, deu São José em um jogo bastante movimentado. De quebra, a Águia conquistou o primeiro lugar no grupo 4. Hoje eu não queria falar sobre técnica, sobre tática. Só queria exaltar o trabalho que nós começamos lá atrás, dia 9 de janeiro, fazendo aquelas avaliações. Muita gente criticando, muita gente desacreditando. Mas a nossa diretoria, a nossa torcida acreditando em vocês da imprensa nos ajudando, nos dando apoio que a gente precisava. Então isso nos deixa felizes. Não viemos para São José pensando nem em primeiro, nem em segundo lugar do grupo. O que a gente cobrou da turma lá era para vir, fazer um bom jogo, para entrar com confiança na segunda fase, que é o mais importante. E eu acho que a equipe está confiante, porque jogamos boa parte do jogo com jogador a menos, atrás do marcador, fomos buscar o empate, então mostrou muita garra. Para o técnico Oliveira, é momento de comemorar, mas ter os pés no chão, porque a segunda fase, para ele, é um novo campeonato. Nós temos que comemorar, sim, hoje a vitória, a primeira colocação do grupo. Mas a partir de terça-feira, pé no chão, não conquistamos nada. Trabalhar, ver os nossos adversários amanhã. A única certeza que nós temos é que nós treinamos fora de casa. É para os jogadores, para o time da Águia do Vale, a moral vai lá em cima, mas como o técnico Oliveira diz, calma, né? Começa uma nova fase agora. Aqui no nosso Facebook, Antônio Carmo, o Rafael Siqueira participando ao vivo, perguntando o seguinte, o que o Mantiqueira perde caindo para a segunda colocação do campeonato no grupo, Carmo? Nada, perde nada. Ele vai ficar num grupo diferente, a única coisa que ele vai pegar. Como adversário, um time classificado em primeiro lugar do outro grupo. Para quem ainda não sabe, Andressa, agora à tarde, às 15 horas, na sede da Federação Paulista de Futebol, vai haver um sorteio para se definir os quatro novos grupos, né? O Mantiqueira e o São José não ficarão no mesmo grupo. Então, o time classificado em primeiro lugar, que é o caso do São José, ele pegará um segundo colocado, um terceiro colocado e um quarto colocado de outros grupos. O Mantiqueira, ou de outros grupos ou do próprio grupo, que lá não está dizendo exatamente no regulamento se pode haver repetição de time no grupo. Eu acho que não. E o Mantiqueira, ele vai pegar um primeiro colocado, porque ele já ficou em segundo, um terceiro colocado e um quarto colocado. Mas nós temos aí os times classificados para a segunda fase do torneio. Mas não será feito assim um sorteio geral entre eles, não. Então, vai se obedecer à classificação. Então, o São José, se a gente tivesse a classificação grupo a grupo, ele pega assim. O primeiro jogo do São José... Pode colocar, inclusive, do grupo 1. Como bem disse o Oliveira, o primeiro jogo do São José será fora de casa. Isso já é certeza, porque ele foi o primeiro colocado do grupo. Começa pelo grupo 4 aqui, cara. É, classificados aí. São José, Mantiqueira, Mauense e União de Mogi. Então, o São José, ele vai pegar na primeira rodada um time colocado em quarto lugar, que não deve ser União de Mogi, porque eu acho que não repete no mesmo grupo. Pode mudar a classificação aí. Então, se você pega aí o quarto lugar do grupo 1, né? Itararé, do grupo 3, é o Itararé. É, pode ser adversário dele, como pode ser o quarto colocado do grupo 2, como pode ser o quarto colocado do grupo 1. E aí, ele vai pegar um terceiro colocado e um segundo colocado. É o quarto colocado desse grupo 2, é o Taquari Tinga, e o quarto colocado do grupo 1, é o José Bonifácio. Então, é o Oswaldo Cruz, José Bonifácio, foi o terceiro. Então, um desses times será adversário. É um desses, Antônio Kahn. Na primeira rodada, mas aí é turno e retorno, são seis jogos e classificam-se os dois primeiros de cada grupo. Como foi bem dito pelos dois técnicos, sem dúvida alguma, Andressa, é o novo campeonato agora. Essa primeira fase serviu para que os times obtivessem um acerto melhor. O melhor time em número de pontos da primeira fase, se não me engano, foi o Primavera, depois vem o São Bernardo, aí vem o Vossi, aí vem o São José, logo depois o Mantiqueira. Então, o Quinze de Jaú, há um equilíbrio por parte desses times, separadamente em grupos, que eles não se enfrentaram. Então, você não tem um jeito. Olha lá, o São José é melhor do que o Quinze de Jaú. O Vossi é melhor do que o Mantiqueira, eles não jogaram, não se enfrentaram, os adversários foram outros, não há um nível igual de competitividade. É isso que o técnico Oliveira disse, agora é um outro campeonato. É um outro campeonato, e aí é o seguinte, e aí, por exemplo, o Mantiqueira ter ficado em segundo lugar, muda nada. Você acha que a moral dos jogadores cai um pouco dentro? Não, ele perdeu. Não, e outra coisa, perdeu para o São José, É, fora de casa, ele ganhou da Águia no primeiro turno em casa. Então, vai, lógico que se tivesse empatado ou vencido ontem, teria muito mais força, muito mais moral. Mas a derrota, bem assimilada, não vai crescendo, não vai atrapalhar em nada a vida do Mantiqueira. O São José, Andressa, mostrou ontem que tem essa competitividade. Então, eu acho que o torcedor pode acreditar realmente que o time tem bola para brigar pelo acesso, fazendo aí essa análise de pontos dos outros grupos, ele não fica devendo nada para ninguém. E tem a história, tem a camisa, tem a tradição. Falta uma coisa, a torcida. Parabéns aos torcedores que estão indo ao jogo, seja no sábado à noite ou ontem. É porque no jogo de ontem era para estar lotado o Martins Pereira, Carlos. Mas no mínimo umas duas mil pessoas, né? O 15 e Jaú leva quatro mil, o Taquaritinga leva quatro mil, a Francana leva quatro mil. E o São José, uma cidade muito maior, não consegue levar mais do que quinhentos torcedores. Mas se estivesse perdendo, era todo mundo pulando mal, né? Aí todo mundo é dono do time, todo mundo é torcedor. A diretoria já acenou, não jogará mais sábado à noite, ou os jogos serão sábado à tarde ou domingo cedo. Acho que a diretoria acerta nesse aspecto para a segunda fase. E o torcedor, Andressa, pode ser uma peça fundamental de diferença a favor do clube, do time nessa reta final. Então, o torcedor que não está indo ao estádio, seja porque, ah, não estou ligando, está na segunda divisão, a diretoria, o time, olha, é o clube, é o time, é a camisa do time que está em campo. Então, vá lá e prestigie o time. Tem essa obrigação de dar o apoio para o time, que já mostrou nessa primeira fase a competência de merecer o apoio do torcedor. Essa segunda fase é mais complicada, porque existirão jogos longe, em que você vai ter que viajar um dia antes, vai ter que gastar com hotel, alimentação, transporte, aquela coisa toda, que fica mais difícil. Então, resta saber se o São José vai continuar tendo tudo certinho, tudo arrumadinho, porque se seguir nesse ritmo de resultado, o torcedor pode ter certeza absoluta que a equipe vai brigar pelo acesso, assim também como o Mantiqueira, que ontem, com o jogador a menos, como foi dito, brigou, empatou o jogo, quase sai de uma despedida com um empate. Foi um jogo bem disputado e o Mantiqueira mostrou essa competência. Então, vamos aí, desejar boa sorte para os dois, no meio de 16. Sim. São dois times do Vale, cada um num grupo, os dois podem passar, chegar mais adiante. Muito bom. E aí, a gente tem que torcer pelo futebol do Vale, né? Exatamente, Antônio Carmo. Aqui no Facebook, de baixo para cima, o Hamilton Filho, dizendo, segue o líder. Já está falando do Corinthians ou da Águia do Vale aí, né? O Elias Santos Santos, parabéns, São José, vamos que vamos. Fabiano Jacobi de Moraes, valeu, Mantiqueira, que venha a segunda fase. Sérgio Franca, bom fim. Vamos, Águia, vamos, vamos, Águia. E tem mais participações, como o Wagner Dia dos Santos, falando da Ali Águia. E o Cleverson Oliveira, dizendo, sou Águia até morrer. Vamos, Águia, ser campeões. Ó, daqui a pouquinho a gente volta com informações da primeira, é, o jogo de ida, da semifinal da Copa Band Vale de Futebol Master. Também tem a vitória do burrão em cima do Santos, golzinho, ó. É, coisa feia, a gente volta já.